Bom, então o São Paulo tem quatro tentos ali e tá precisando ir buscar esse jogo contra o Santos que acontece hoje no Morumbi. A hora é essa, galera. A hora é essa, não pode esperar. E tem novidade aí pra falar na escalação do Tricolor. E a novidade vocês vão ver que faz todo sentido, muito em função daquele último jogo da Sul-Americana. Então, antes de começarmos a discorrer sobre esses assuntos que são excepcionalmente maravilhosos, né? Se perder, a gente faz um outro tipo de abordagem. Agora a coisa é boa. Agora é a esperança que se renova a cada dia de um Tricolor melhor. Tivemos uma entrevista do Carlos Belmont. Falaremos sobre isso também. Deixa o like pra dar aquela moral no vídeo. Se inscreva no canal aí, galera, que é muito importante, viu? E quero deixar um recadinho do meu amigo Guga aqui. Repara na tela aí. Olha aí. Se liga aí. Olha isso aqui, ó. Depois que eu e milhares de pessoas descobriu essa nova profissão, ninguém mais quer ficar trabalhando de CLT. Olha só o meu resultado aqui dessa conta que eu criei faz oito dias, ó. Pra ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando agora apenas 100 vagas pra eu poder entregar uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Só pra você ter ideia, tem tanta gente tendo resultado, que olha só o resultado desse rapaz aqui que conseguiu comprar a sua casa com pouco tempo de mercado. Corre lá, acessa aqui o link que tá na descrição, o link que tá no comentário fixado. Me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu mesmo vou te explicar como que você pode começar nessa nova profissão. Então é isso aí, galera. O WhatsApp do Guga tá aí, tá no link na descrição, no comentário. Guga, valeu, irmão. Tamo junto, hein? Boa sorte aí. Gente, o Belmonte lhe dá com a entrevista lá. Eu não sei nem por onde que eu vou começar. Aliás, eu não vou começar. Dá pra botar uma fé? O cara tá falando ali em dívidas, em pegar 20 milhas emprestados ali pra pagar o retroativo. Não pode criticar o Leco, dá pra ver. Não, mas teve uma pandemia, teve uma pandemia, teve uma pandemia. Beleza, tudo bem, de boa. Só que vocês compram pra Orejuela, cara. Vocês contrataram o Willian, que não entregava nada. Lembra? O Willian corre 90 minutos. Uma máquina que não cansa. O Willian foi pra Havaí e acha que não joga no Havaí. Eu não lembro qual time que ele foi, mas acho que não tá jogando. Então, uma diretoria que contrata o Orejuela por 14, devendo 10 pra Daniel Alves. Eu não gosto do Daniel Alves, mas você não pode dever pra um cara do nível do Daniel Alves 10 não pagar e contratar o Orejuela, que é um zilhão de vezes menor na carreira, por 14. Isso já foi tão discutido, já, que eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com esses caras aí. Mas assim, confiança zero, tá? Que fique claro. A diretoria do São Paulo, que antigamente eu tinha realmente uma esperança, hoje, confiança zero. Fala-se em falta de grana, fala-se em tempos difíceis. Um time que contratou Patrick, Colorado, Nicão, Gabriel Neves. Um time que contratou esses homens aí pro meio campo, não podia recusar proposta em Sara, Nestor e Igor Gomes. Não tô falando aqui de preferência de jogador de cada um. Tô falando que se vocês confiam em Sara, Igor Gomes e Nestor, a ponto de não vender, que não fosse contratar Nicão, Colorado, Gabriel Neves e Patrick. Não fosse. Já que contrataram e estão reclamando que precisa de 20 milhões de empresas pra pagar salário. Salário. Então que não contratasse ou que vendessem, tá? Então, enquanto tiver nesse modus operandi, assim, fajuto, patético, de maneira alguma, eu aqui irei confiar e acreditar em qualquer palavra que venha dessa galera. Inclusive, acho que o Rogério Ceni tá balançando no cargo já. Tá? Falo aqui em primeira mão que pra mim tá balançando no cargo. Por quê? Porque é muito correto. Independente do quão bom ou ruim ele é como treinador, ele visa o melhor pro São Paulo e expõe na cara desses caras aí algumas verdades. Lá ele chega e fala assim, ó, não tem água na piscina. Ó, nunca vi isso aí do cara fazer fisioterapia em meio período lá do dia. Então ele fica colocando contra essa diretoria algumas verdades que devem estar aqui, entaladas nos caras. Então, na primeira oportunidade que o Rogério Ceni der uma capengadinha na tabela, uma desclassificação prematura aí de alguma competição, acho que balança sim no cargo e isso aí pra mim é ridículo. São Paulo, mas é no que eu acredito. Me prove que eu tô errado aí, diretoria. Prova aí. Eu não vou ficar dando palanque aqui pro Belmonte, não. O São Paulo tem quatro pontos no Campeonato Brasileiro, o Santos tem sete. E o São Paulo se ganhar empata com o Santos, que hoje figura ali no quarto colocado. Tem Curitiba abaixo, Cuiabá, Inter, pá. O São Paulo precisa ganhar. Essa que é a verdade. Quero brigar por esse brasileiro. Tem que chegar agora contra o Santos, que fez um Campeonato Paulista horroroso, mas teve uma melhora. Até pela camisa do Santos, né? Vamos falar a verdade. O Santos com a camisa joga sozinho, não é um time rebaixado, é um time bicampeão do mundo, tricampeão de Libertadores. É um time estratosférico. O time jogou nosso grande... Nosso! Aí não é do Santos, não. Nosso rei Pelé. Nosso rei Pelé jogou no Santos. E é nosso! Não vem com a conversinha, não, que é do Santos. É nosso. Pelé é nosso. É do Brasil. É nosso. Então, assim, o Santos jogou lá, cara. Então, o Pelé jogou lá. Então, tem que respeitar os caras. E agora os caras têm sete pontos. O São Paulo no Morumbi tem que ganhar para empatar nos sete. E aí você vê. Goiás arrancou empate do Atlético Mineiro. Flamengo empatou. Eu não lembro qual time agora aí também. E o São Paulo pode ir buscar agora alguns resultados. O Palmeiras perdeu em casa para o Ceará. O São Paulo pode ir buscar resultados e ficar comendo pelas beiradas e tentar brigar esse brasileirão. Para que isso aconteça, o São Paulo, então, encara um Santos no Morumbi hoje, às 20 horas. Vamos ver o time do Santos e do São Paulo. Eu quero falar onde que está errada essa escalação do São Paulo aqui na provável e divulgada pelos grandes veículos de comunicação do Brasil aqui. Mas para mim não é isso não, tá? Vamos lá. O Santos vem com o João Paulo, que é um bom goleiro. Vamos chamar de bom goleiro. Provou nada, tá? É igual o de Andrei. Bom goleiro. Provou nada. O Maicon, o Gode. Não sei se eu gosto ou não. Está jogando bem. Aí vem com o Eduardo Bauman. Esse aqui realmente eu não gosto. O Lucas Pires, que tem feito um campeonato. Aquele campeonato interessante, sem pressão muitas vezes. Então o lateral esquerdo que é... Tem que provar também. E aí tem o Martinson, que honestamente eu não queria ver no São Paulo. Teve uma sondagem aí também que eu não queria ver no São Paulo. O meio campo. Se eu disser para vocês que eu conheço, eu estarei mentindo. Então aqui, ó. Rodrigo Fernandes. Não é o Pituca. Não é. Não é. E o Vinícius Zanocelo. Honestamente, eu não sei quem é. Na direita ali e no meio campo, formando o resto do meio campo. Rohan Julio. É um baixinho lá. Vamos ver o que vai acontecer. E tem o Lucas Braga, ou vai ser o Lucas Barbosa. Lucas Braga ou Lucas Barbosa. Com todo respeito à pessoa, ao jogador, ao atleta, que prove também que nós devemos conhecê-lo. Não é verdade? E aí no ataque tem Léo Bastião, que talvez possa entrar Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo vive uma fase interessante. Tem melhorado um pouquinho o time do Santos. Deixando o time do Santos um pouquinho mais perigoso. Mas assim, gente. Com a história do Santos, não é isso aqui. Só que é um time péssimo, né? Horroroso, no papel. E que se encaixar, beleza. Mas tem problema de adaptação de técnico. Não está bem, não. E o São Paulo, a provável, vem com Jean André, Diego Costa e Léo. Não boto fé nisso aqui. Rafinha e Wellington. Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson. Éder e Caleri. Não boto fé em muitas escalações, muitas posições aqui. Vamos falar? Jean André, acho que joga. Quer dizer, tenho certeza. Rafinha, tenho certeza. O Wellington, tenho certeza. Diego Costa, tenho certeza. Agora o Léo, eu não boto fé, não. Como jogou, salvo engano, no último jogo contra o Jorge Wilson, jogou o Arboleda e o Léo, se eu não me engano. Eu não descarto aqui que o São Paulo, que o Rogério Ceni coloque Miranda para jogar no Morumbi contra o time do Santos, jogando ao lado do Diego Costa. O Miranda teve uma melhora depois daquele jogo horrível que ele fez contra o Red Bull. E o Miranda é o Miranda, né, cara? Eu acho que a zaga deveria ser Diego Costa e Arboleda. Para mim, tinha que ser Diego Costa e Arboleda. Mas se for Diego Costa e Miranda, nós já temos dois zagueiros, né? Não tem o Léo na zaga, aquele lateral esquerdo e tal. Eu acho que, assim, cara, o Léo, também com todo respeito à pessoa do Léo, eu acho que já deu como zagueiro do São Paulo. Eu acho que não vai mostrar mais do que isso, né? Uma coisa é você esperar o Miranda voltar à forma. Também é difícil pra caramba. Agora, Arboleda e Diego Costa é uma surpresa. Essa zaga pode encaixar e ir muito longe. Então, não me surpreende aqui se tirar o Léo e colocar o Miranda. O Rogério Ceni colocou o Miranda para jogar junto com o Diego Costa. No meio-campo, aprovável. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson. Para mim, está tudo diferente aqui. Salvo, salvo o Nestor ou o Igor Gomes. Vou explicar. No último jogo da Sul-Americana, jogou o Igor Gomes e o Colorado entrou. Jogou também o Alisson. O Colorado, no Brasileirão, jogou o último jogo como titular. Então, me leva a acreditar que na ausência do Luan, que jogou também a Sul-Americana e ainda não está pronto, o Colorado pega essa vaga de cabeça de ar ali. Primeiro volante. Se o Colorado pegar o primeiro volante jogando ali, isso aqui não é informação, isso aqui é um puro achômetro. Eu acredito também que o Alisson nesse time ou o Nestor e o Igor Gomes também caíram. Porque o ataque, o meio-campo de São Paulo fica com o Colorado e o Patrick. Pode entrar o Pablo Maia? Pode. Aí o Colorado se desloca para frente, para o lugar do Igor Gomes ou do Nestor e o último, um deles, Igor Gomes ou Nestor fazem aquela meia. E isso também me leva a um último pensamento aqui, que é um pensamento também que me gera muita dúvida do porquê que o André Anderson não tem jogado. O último jogo da Sul-Americana, ele me lembra, me remete ao pensamento de que ali estavam as reservas e ali o André Anderson sequer entrou. Ali o Patrick estava no banco, o Colorado estava no banco. Jogaram esses meninos aqui. Jogou o Igor Gomes, jogou o Luan e jogou também o Alisson. Esses caras, para mim, vão virar reserva do São Paulo. O Igor Gomes talvez continue, mas é Igor Gomes ou Nestor não acredito que o Senna vá com os dois. Para mim, o Patrick ganhou essa posição, o Colorado ganhou também essa posição e isso é muito bacana na minha opinião. O ataque, que hoje está provável como o Éder e Caleri no ataque, beleza, da hora, Éder e Caleri. Só que o Éder, para mim, também perdeu essa posição no time de São Paulo que ele perdeu para o Nicão. O Nicão, ele está contundido, o tornozelo machucou lá, então o Nicão não vai jogar. E aí vem uma incógnita. Quem que vai jogar? O Éder jogou o último jogo como titular na Sul-Americana. O Caleri foi poupado, então o Caleri é certeza absoluta. A dúvida que fica pairando no ar para nós São Paulinos é quem que vai fazer esse ataque com o Caleri. O Éder vive uma fase que veio muito ruim até que ele teve um jogo contra o RB que foi bem. Ele foi bem. Não sei se ele encaixa o futebol com o Caleri. Quer a minha opinião? Não, não encaixa em nada. Tem que sair do time e sequer ser reserva. Por quê? Porque o Luciano para mim faz tudo que o Éder faz e muito melhor. O Rigoni em péssima fase e é melhor do que o Éder e o Marquinhos ele começa a voltar para o time depois desse jogo contra o Jorge Wurström e ele mostra uma variedade tática, uma versatilidade que o Luciano e o Éder não tem. Que é um jogador de velocidade, realmente de velocidade e um jogador que tem um chute de média e longa distância. Isso aí. Ô Juba, média e longa distância? Média sim, mas longa acho que tem de longa. Ele tem, quando vem pela direita que ele puxa para a perna esquerda, ele tem conseguido chutes muito bons de longa distância. Contra o Palmeiras, ano passado chutou uma bola na trave, depois agora ele mostrou, fez um gol no último jogo numa distância até média, não era tão longa, mas ele conseguiria chutar até de mais longe que aquilo lá. Marquinhos fez um jogo com o Rigoni que encaixou novamente a mesma coisa que encaixou contra o Racing. Então você fala ah, era o Jorge Wurström. Tranquilo. Mas contra o Racing com o Crespo naquela época, Marquinhos e Rigoni se entenderam. No último jogo que o Crespo, que o Crespo, que o Rigoni jogou mal, o Rigoni conseguiu receber uma bola do Marquinhos de frente para o gol e perdeu o domínio. E o Rigoni foi mal, mas o Marquinhos deixou ele na cara do gol. Depois o Rigoni tocou uma bola para o Marquinhos que o Marquinhos chutou a bola na trave e depois o Marquinhos recebeu um passe do falso 9, Rigoni, conduziu a bola e fez o gol. Um gol de placa inclusive. Achei um golaço do Marquinhos. Marquinhos e Rigoni se entendem. Se o Marquinhos se entende com o Rigoni quando o Rigoni faz o falso 9, imaginem que o Caleri que é o verdadeiro 9. Então assim, eu não consigo descartar o Marquinhos jogando nesse time até como titular. Uma vez que o Rigoni e o Luciano estão em má fase e que o Nicão está contundido, eu acho que o Marquinhos perto do Éder hoje, e vou falar mais, até perto do próprio Rigoni que eu gosto, mas está mal. E até perto do Luciano que eu gosto muito e também não está bem, não é nem sombra do que o Luciano foi um dia, eu acho sim que o Marquinhos ele deveria ser titular desse time. Me digam o que vocês acham que o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço meus amigos, até a próxima. Valeu!